Olá, eu sou o Marcos Teó, você está no canal Extremamente Fitness. E aí pessoal, tranquilaço? E hoje o assunto é a calistenia. Você vai ficar sabendo a vantagem e os benefícios de se praticar calistenia. Segura aí que é rapidinho. E como sempre eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo quando eu postar um novo vídeo e deixe o seu like para dar aquela fortalecida. E bora para o assunto. Bom, e o que é a calistenia? Bom, a calistenia são exercícios praticados com o peso do próprio corpo. E essa é a vantagem da calistenia. E quais os benefícios da calistenia? Bom, a calistenia melhora a flexibilidade e a mobilidade da articulação. Aumenta a resistência, a força, promove o ganho de massa muscular e aumenta o gasto energético e diminui o percentual de gordura corporal. E ela ainda melhora a consciência corporal, a coordenação motora e o equilíbrio corporal de uma forma geral. E os dois exercícios mais utilizados na calistenia são esses dois aqui. Flexão de braços. Aqui eu estou executando a flexão de braços no suporte. Mas você pode perfeitamente executar a flexão de braços apoiando as palmas das mãos no chão. Barra fixa com pegada pronada. Ou seja, com as palmas das mãos voltadas para frente. Hoje em dia qualquer praça tem barra fixa. É só ir lá e praticar. Eu só quero lembrar que na calistenia existe uma infinidade de exercícios. Tá bom? Bons treinos, um forte abraço e até a próxima. Bons treinos, um forte abraço e até a próxima.